Hoje, você vai aprender a surpreender seus convidados com uma receita de leite condensado e limão. Para começar, adicione 800 gramas de leite condensado em uma tigela. Em seguida, pegue dois limões e corte-os ao meio. Agora, vamos extrair o suco e incorporá-lo ao leite condensado. O leite condensado é o suco e incorporá-lo ao leite condensado. Em seguida, adicione as bolachas, uma ao lado da outra, como demonstrado. Vamos criar mais uma camada. Então, adicione um pouco mais de leite condensado. E, em seguida, as bolachas novamente. Finalize com o restante do leite condensado. Em outro recipiente, triture um pouco mais de bolachas. Agora, peneire as migalhas de bolachas sobre o nosso preparo. Feito isso, leve à geladeira por aproximadamente uma hora. Assim, de maneira simples, preparamos uma sobremesa deliciosa que certamente agradará a todos os paladares. E o melhor de tudo é que o processo não leva nem 15 minutos. Depois de compartilhar essa dica de sobremesa, convidamos você a nos contar nos comentários qual é a ocasião perfeita para preparar essa receita. Caso ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal. E se gostou dessa receita, deixe o seu like. Até a próxima!